Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre transferências do mercado da bola Sim, galera, eu tô tentando retornar com esse tipo de série Porque na janela passada eu fiz vídeos desse mesmo tipo E eu quero saber se vocês curtem, se vocês apoiam, deixando o seu like e deixando aqui nos comentários também Apesar da janela transferência ainda não ter sido aberta Muitos times já estão aproveitando essa época para contratar novos reforços Não só os times europeus, mas também muitos times brasileiros, pessoal Lembrando que até esse momento muitas das contratações já foram fechadas Pode ser que nesse vídeo tenha alguma contratação que você já saiba Ou seja, alguma contratação antiga É porque eu vou tentar citar, é por esse ser o primeiro vídeo Eu vou tentar citar as principais pelo menos, ok, pessoal? Não se esqueça de deixar o seu like aqui também E de se inscrever no canal para não perder as próximas informações do mercado da bola E vamos lá começar Bom, pessoal, que o Corinthians já foi campeão brasileiro Disso todos nós já sabemos Então alguns jogadores aproveitaram a oportunidade para se destacar individualmente É claro que acender no interesse de alguns times europeus E o Corinthians aproveitou essa oportunidade para vender duas peças importantes E lucrar com essas duas peças importantes A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é o Jô Que foi vendido para uma equipe 40 milhões de reais Sim, o cara jogou para caramba nesse campeonato Inclusive foi eleito até o melhor jogador do Brasileirão Fora que também foi o artilheiro da competição Mas eu não sei se ele vale isso tudo atualmente Hoje milhões de euros para um jogador de 30 anos Pode ser um pouco de exagero, né, pessoal? Mas vale a pena dizer que eu falei a mesma coisa do Paulinho Quando foi contratado pelo Barcelona por aquele preço gigantesco, né Agora o cara está arrebentando, né, velho? Então eu queimei minha língua Agora só resta esperar para ver se o Jô Valerá sim o preço que foi investido nele Mas sinceramente eu não sei Fazer essa transferência em ano de Copa do Mundo Eu não sei se foi muito bom para ele Mas para o Corinthians foi uma excelente venda Lucrou para caramba Sem falar que ele tinha 100% do passe dele Ou seja, todo esse dinheiro e todo esse lucro Que eles conseguiram na venda do Jô Ficaram tudo para eles fazerem novas contratações E fora o Jô O Corinthians também já vendeu outra peça importante Sendo ele Guilherme Arana Jogador que jogou para caramba também nesse campeonato brasileiro Jogou por todas as posições praticamente do campo Para muitas pessoas era uma das promessas E o Corinthians acabou por vender esse jogador para o Sevilha Sim, pessoal O Corinthians fez essa venda E eles não divulgaram por enquanto os valores dessa venda Só que eles devem receber por volta de 20 milhões de reais Sim, para muitas pessoas isso pode ser pouco Mas o Corinthians só possui apenas 40% do seu passe E agora o Corinthians tem que sim usar esse dinheiro A favor deles para se reformular e contratar boas peças Porque, mano Eles tem que defender sim o título brasileiro São um dos favoritos para vencer a quem saiba o Brasileirão de 2018 Porque teve uma campanha no primeiro turno impressionante E eles já venderam boas peças Que atuaram muito nesse campeonato E por enquanto Os jogadores que estão apontados para assumir essas vagas Não são dos melhores Eles tem que aproveitar essa verba Para contratar jogadores do mesmo nível que venderam, né pessoal? Então, vamos só aguardar e esperar A definição de quem será assim Os de substitutos desses dois jogadores E agora eu vou falar meio que uma troca Entre aspas, né pessoal? Entre os dois times brasileiros Sim, em um acordo entre Atlético Mineiro e Palmeiras Um time praticamente mandou um jogador para o outro por empréstimos Ou seja, o Marcos Rocha agora é do Palmeiras por um ano E o Roger Guedes Que era do Palmeiras e agora será emprestado ao Galo por um ano, pessoal Bom, eu diria que quem saiu ganhando mais nessa parceria foi o Palmeiras Porque o Roger Guedes é um jogador novo ainda Por ser emprestado Pode ser que não teria muita chance na equipe nesse ano de 2018 E o Marcos Rocha é um jogador experiente Que vai sim atuar muito bem pela lateral A lateral que é uma carência do Palmeiras E o Gidio jogou muito mal esse campeonato Então acredito que com a contratação do Marcos Rocha E a saída de empréstimo do Roger Guedes O Palmeiras acredito que sim, saiu vencendo mais nessa troca Não estou falando que o Atlético Mineiro também foi burro de fazer essa troca O Roger Guedes é um grande jogador Mas o Palmeiras sim, foi quem saiu mais ganhando nessa troca E agora eu vou falar de uma transferência que muitos de vocês já devem saber Só que eu vou explicar um pouco mais ela Sim, o Fred deixou o Galo para defender o Cruzeiro, pessoal Sim, muitos de vocês já devem saber Porque essa transferência apareceu em tudo que é de canal esportivo na televisão Muitos de vocês que torcem para o Atlético Mineiro Devem estar chamando o Fred um pouco de mercenário Saiu de um time que ele estava brilhando para ir para o rival Mas sim, pessoal, o Cruzeiro foi o time que abriu ele para o mundo do futebol Não foi o time que revelou ele Mas foi sim o time que ele realmente se destacou individualmente E abriu portas para a carreira dele Então ele deve muito ao Cruzeiro E agora, nessa nova transferência para o Cruzeiro Acredito sim que ele irá sim chegar na equipe para ser atacante titular Não vejo que o Cruzeiro irá se contratar o Fred Para atuar pelo banco de reservas Então é uma boa contratação para o Cruzeiro E o Fred deixando uma equipe rival para ir para outra equipe rival de Minas Gerais Só vai sim esquentar um pouco mais essa rivalidade entre esses dois clubes E a próxima transferência é de um jogador também que é bem popular aqui no Campeonato Brasileiro Já atuou em grandes times do Brasil Que está se transferindo para o América Mineiro Time campeão da segunda divisão Que agora jogará a primeira divisão em 2018 Sim, Rafael Moura é o novo reforço do América Mineiro Ele atuava pelo Atlético Mineiro E agora foi sim para o outro time de Minas Gerais Por o próprio desejo dele Ele mesmo optou por defender o América Mineiro Tendo em visão que terá mais oportunidades de atuar por lá E quem sabe sim ele possa se destacar Já que o América Mineiro vem com um forte time para 2018 Venceu o Campeonato Brasileiro Série B Superando até o Internacional Então vem forte sim para o Campeonato Brasileiro E é sim um bom e um grande reforço para a equipe de Minas E bom pessoal, agora eu vou falar sobre o lateral Zeca Que é do Dekiera, aliás, da equipe do Santos E agora sim é o novo reforço do Flamengo para 2018 Sim, o jogador teve inúmeros desentendimentos com a equipe do Santos Inclusive ele mesmo pediu para rescindir o contrato dele E agora atuará pelo Flamengo É uma ótima contratação para o Flamengo Por enquanto o pessoal da transferência não está 100% concreto Mas o time e os jogadores já estão muito perto de um acordo Sendo que muitos sites esportivos já cravam a confirmação dessa transferência Mas por enquanto como nada está acertado Nada está passada a régua e já está definido Nenhum contrato ainda foi assinado Eu pretendo manter isso como um rumor Mas tudo isso já está se encaixando E tudo isso parece que realmente irá se concretizar Toda essa transferência E a última do Brasileirão pessoal É, Adriano está muito perto de um acordo com o Grêmio O Adriano sim mostrava interesse Principalmente em jogar pela equipe do Flamengo Só que o Flamengo não mostrou muito interesse Interesse de jogador na sua equipe Agora o Renato Gaúcho está sim Tentando convencer a equipe do Grêmio A apostar sim no Adriano Renato Gaúcho diz e promete que irá se recuperar esse jogador para 2018 E está sim tentando convencer os dirigentes e o presidente do Grêmio A contratar o Adriano e sim fazer essa aposta E vocês acham que o Adriano ainda tem futuro no futebol pessoal? Deixa aqui nos comentários Você acha que se o Adriano for para a equipe do Grêmio Ele irá sim dar a volta por cima e voltar a apresentar o futebol que apresentava anos atrás? Eu quero saber de vocês E agora eu vou citar algumas transferências europeias Só que eu vou citar as poucas, ok pessoal? Eu vou citar as principais Um rumor e algumas confirmações E outras também, outras enganações Vamos dizer assim também E agora eu vou citar um rumor pessoal Sim, um rumor que está muito perto de se concretizar Não por evidência, tipo, não pelo pronunciamento de duas equipes Mas por muitas coisas que se encaixam pessoal Porque sim, o Mkhitaryan parece estar de saída do Manchester United O pouco tempo de jogo que ele tem lá no Manchester United Mano, alimenta muito uma possível transferência para o Borussia Dortmund Pessoal, sim E além disso, a própria irmã do Mkhitaryan nesses últimos dias Alimentou sim as conversas e transferências entre essas duas equipes Sugerindo que o meia-campista poderia deixar o Manchester United nos próximos dias E se transferir para o Borussia Dortmund Pessoal, isso seria uma boa contratação para o Borussia Dortmund E até para o próprio Mkhitaryan Ele não está tendo grandes oportunidades Nem muito tempo de jogo assim no Manchester United Então ele se transferindo para o Borussia Dortmund Realmente mostrando o que ele sabe fazer Eu acho que seria uma boa para o futebol dele Pessoal, acho que vocês comentaram o que vocês acham Isso por enquanto é um rumor que não tem muitos fundamentos Mas parece sim que nos próximos dias e nas próximas semanas Pode acabar se concretizando E sim, caso a transferência acabe por se concretizar O Manchester United já tem até um possível substituto E que substituto? Sim, o Dybala pode ser transferido também para o Manchester United nos próximos dias Só que por enquanto as conversas não estão avançando Porque nesse último dia O próprio Manchester United já fez até um propósito oficial Para tirar o argentino da equipe de Turin Só que segundo a equipe da Juventus Essa proposta é muito baixa E eles não podem nem pensar em conversar Se eles continuarem oferecendo esse valor O valor é de 265 milhões de reais E por enquanto, pelo que tudo está parecendo No mercado de transferências Esse valor realmente parece ser muito baixo Para o argentino, pessoal E a equipe de Turin quer bem mais do que isso Já que o diário inglês afirmou Que a equipe da Juventus só aceita vender o jogador Se for uma proposta em torno de 158 milhões de euros Sendo de 625 milhões de reais Podendo variar até de 890 milhões de reais Pessoal, sim Agora vemos que pode embaçar muitas transferências Já que o Manchester United está pensando em pagar 265 milhões de reais E a equipe de Juventus só está tentando Pensar na possível venda deles Se for em torno de 625 milhões de reais Agora vemos a diferença entre esses dois valores Por isso que vemos que esses times grandes Muito dificilmente acabam por vender esses jogadores Sem falar que o Dybala não está fazendo uma grande temporada No ano passado foi muito mais fundamental Para a campanha da Juventus E agora eu vou falar de uma transferência Que muitos de vocês podem ter acreditado Sim, eu também acreditei quando eu vi, pessoal Essa informação saiu ontem na seguinte notícia Benzemar é o novo reforço do Borussia Dortmund Sim, pessoal Essa informação é mais do que falsa Muitas pessoas acreditaram E até me perguntaram sobre isso Eu mesmo quando vi no Facebook Eu até acreditei Porque muitos sites grandes espanhóis Noticiaram essa informação Só que tem um porém Muitas pessoas não sabem Mas dia 28 de dezembro foi quando saiu essa informação É o dia da mentira lá na Espanha Então muitos sites aproveitaram para soltar essa informação muito enganosa E muitos sites brasileiros até que não saibam da procedência E até esqueceram que dia 28 de dezembro é o dia da mentira lá na Espanha Até noticiaram isso aqui no Brasil Por isso que até vi E eu pensei que fosse verdade Só que por ser uma transferência que abalaria muito o mercado de transferências E por não ter saído quase nenhum site também Como até sairia se isso realmente fosse verdade, pessoal Eu até fui mais ao fundo e pesquisei sobre isso E descobri que foi que não passou nada de que uma pequena brincadeira Então se você acreditou nessa transferência você foi enganado Porque isso infelizmente não aconteceu, pessoal E agora eu vou falar com vocês sobre uma transferência confirmada Sim, pessoal O zagueiro Van Dijk Que era do Southampton Virou o zagueiro mais caro de toda a história Após o Liverpool dar míseros 84 milhões de euros por ele Que isso ronda em cerca de 330 milhões de reais É pouco dinheiro, cara Sinceramente eu não sei se isso tudo Se esse jogador vale esse investimento Porque, cara O jogador sim é bom Eu o acompanho já ele há um tempo O campeonato inglês E vejo que ele é um jogador de qualidade Mas pra ser o zagueiro mais caro de toda a história do futebol, pessoal Vocês sabem o que isso significa? Bom, muitos torcedores até do próprio Liverpool estão criticando essa transferência do Van Dijk Inclusive até o próprio Klopp veio a público falar Para que os torcedores não julguem o Van Dijk pelo preço que ele custou Ou seja, pra não esperar uma grande atuação dele a preço de 330 milhões de reais Isso pode ter sido um pouco de exagero, sim Mas muitas pessoas alegam que muito disso se deve também à transferência do Neymar Porque a transferência do Neymar mudou tudo, mudou todo o cenário De todas as transferências do futebol internacional O preço que o Neymar custou Agora muitos times irão, sim, tentar valorizar os seus próprios jogadores a preço de Neymar E vender ele por esses valores aproximados 380 milhões pelo Van Dijk Eu acho que foi, sim, exagero, pessoal O jogador Southampton não é um time de ponta da Inglaterra O jogador tem, sim, qualidade Mas pra esse investimento eu acho que foi, sim, um pouco de exagero Isso já foi fechado, então não tem nada pra se dizer E junto com essa transferência do Van Dijk Outra transferência também já pode estar se encaixando Só que dessa vez é a venda do... É a venda do Coutinho Sim, só que dessa vez a venda para o Barcelona Essa transferência parece estar avançada dia após dia, pessoal Desde a janela passada Que o Barcelona vem soldando esse jogador Após a venda do próprio Neymar, né, galera O Coutinho era, sim, o favorito Pra ser o possível substituto para o Neymar Só que essa transferência Não foi, sim, concreta na janela passada Só que parece, sim, que irá se concretizar E será fechada nessa transferência Muitos canais no YouTube, até em muitos sites esportivos Já cravam a confirmação dessa transferência, pessoal Só que por enquanto, eu ainda não Porque essa novela já se arrasta há muito tempo Então eu não sei se ainda nessa janela Isso será fechado e o Coutinho será apresentado no Barcelona E segundo o mundo deportivo Que deixa mais evidente a saída do Coutinho É a própria compra do Van Dijk, né, pessoal Esse valor também não é nem um pouco baixo Então, pra quem sabe Recuperar um pouco dos orçamentos que foi gasto nesse jogador Muitas pessoas apontam também que eles podem até efetuar a venda do Coutinho Pra ganhar um pouco mais desse valor Que, se eu for dizer, pessoal Se eu for chutar, o Coutinho pode sim sair um pouco mais caro Do que esse zagueiro foi para o Liverpool E segundo até muitos sites esportivos, pessoal A contratação do Van Dijk Foi uma forma de afagarem a torcida do Liverpool Que irá, sim, perder o Coutinho Ou seja, pra vender uma peça importante Pra contratar outra peça que também é importante E também o gasto do dinheiro que foi feito em cima do Van Dijk É, sim, uma parte do orçamento também Que será, sim, ganho com a venda do Coutinho para Barcelona Então, muitas pessoas apontam a venda do Van Dijk Como mais um indício da saída de Coutinho para Barcelona Dizem-se nos comentários o que você acha Coutinho, será esse o novo reforço do Barcelona para essa temporada? Eu acho que sim, pessoal Eu acho que sim, mas por enquanto eu não confirmo nada Pela demora que está sendo pra equipes fecharem esse negócio Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber E também se esquece de deixar o seu like para mais vídeos e informações Se inscreve no canal para não perder os próximos Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau